Opa 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 Afrika Hoje ele tem E outro Tua mão E outro Afrika Afrika Te levo picar Oh Ali Ali Tua 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 Afrika 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 Tua 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 Afrika, 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 Lá vô elemã. Wali atuka ipi, ufekaya. Wali atuka ipi, latino ikanyolá. Aboyoe, uanyoe, ah, oh, ah. Wali atuka ipi, ufekaya, Wali atuka ipi, latino ikanyolá. Aboyoe, uanyoe, ah, oh, ah, oh, ah. Afrika, 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 Lá vô elemã. Afrika, 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 Lá vô elemã. Afrika, 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 Af